Olá, o ministro da Fazenda Guido Mântega concedeu entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre o encontro da presidenta Dilma Rousseff com ministros e empresários brasileiros realizados nesta quinta-feira. Na agenda, os desafios para continuar o crescimento sustentável no país diante de um cenário internacional difícil. Veja como foi. Discutir os desafios que estão colocados para o Brasil continuar na trajetória de crescimento que temos tido nos últimos anos, apesar do cenário internacional adverso. Está ruim o som? Sem áudio? Quer que eu fale sem áudio? Colocar um pouquinho mais longe, talvez. Hein? Vocês ouviram o que eu falei ou vou repetir? Hein? Nós acabamos de fazer uma reunião com a presidenta Dilma, ministros e grandes empresários brasileiros, representativos de vários setores. A discussão foi em torno dos desafios que nós temos hoje no Brasil para continuar o crescimento sustentável num cenário de dificuldades econômicas internacionais. Então, foram colocados pelos empresários as dificuldades e os desafios e o governo colocou as medidas que vem tomando e que vai continuar tomando para resolver esses problemas e desafios e garantir que o Brasil continue crescendo a taxas mais expressivas do que a maioria dos países do mundo. Nós chegamos à conclusão de que os desafios colocados podem ser enfrentados e superados com sucesso. Os desafios colocados são a questão do câmbio é um desafio importante porque está havendo uma política de desvalorização cambial praticada por vários países e isso coloca os produtos brasileiros numa situação de inferioridade. na concorrência, na concorrência, nós temos tido prejuízo tanto na exportação quanto na importação. Então, a questão cambial é considerada pelos empresários como uma questão crucial para dar competitividade à produção brasileira. Ou seja, o real não pode se valorizar porque senão as mercadorias brasileiras ficam mais caras. Essa é uma preocupação dos empresários e o governo tranquilizou os empresários e que nós continuaremos a fazer políticas de intervenção no câmbio que não permitam que o real se valorize, que as mercadorias brasileiras fiquem caras. Então, isso é um compromisso do governo, já temos feito isso, o Brasil é um dos países que mais pratica medidas de intervenção no câmbio, sem atrapalhar os investimentos externos que entram no país, evitando abusos que ocorrem, às vezes especulação financeira, ganhos de curto prazo. Então, nós temos modelado uma política nesse sentido que tem dado resultado. Em função disso, desde o segundo semestre do ano passado, o câmbio já está num patamar mais favorável para a competitividade brasileira e eu posso afirmar que vai continuar assim. Além disso, os empresários gostariam de ter uma carga tributária menor. Esse é um segundo desafio muito importante e nós temos trabalhado para reduzir a carga no investimento e o investimento é prioritário para deslanchar a economia este ano e nos próximos anos. E nós ouvimos de vários empresários ali que estavam na mesa a apresentação de projetos de investimento de grande magnitude. Nós ouvimos ali, eu não vou citar as empresas, mas um falou em 15 bilhões de dólares de investimento, o outro falou em 20 bilhões, 5 bilhões e nós percebemos que os vários setores estão animados para realizar grandes investimentos no Brasil de modo a viabilizar esse crescimento maior. Vocês sabem que o governo elegeu o investimento como uma das molas do crescimento em 2012, 2013 e 2014. Portanto, o setor público vai aumentar os investimentos e o setor privado está se comprometendo também a elevar os investimentos. Nós falamos também da questão do custo da mão de obra, porque vários países estão reduzindo o custo da mão de obra. É verdade que lá fora existe mais desemprego e, portanto, os trabalhadores estão perdendo os direitos, estão perdendo aposentadorias e, com isso, os países vão ter custos de mão de obra menores. Aqui nós temos uma solução que não prejudica os trabalhadores. Nosso cenário aqui é completamente diferente. Ainda hoje saiu o índice de desemprego, um dos mais baixos da série histórica, 4,7, se não me engano, e nós temos quase que pleno emprego de mão de obra. Mesmo assim, nós temos que reduzir o custo, sem prejudicar os trabalhadores, sem baixar o salário. E, como estamos fazendo isso, com a desoneração da folha de pagamentos. Esse é um instrumento que está sendo elogiado por todos os empresários, todos querem que isto aconteça, talvez até em uma velocidade maior do que nós estejamos fazendo, mas o governo vai fazer isto em maior escala este ano, estamos preparando várias medidas para que isso seja ampliado e, portanto, vamos também baratear o custo da mão de obra, sem prejuízo dos trabalhadores no Brasil. Também foi falado na questão do custo financeiro, custo para capital de giro, e nós garantimos que vamos tomar medidas para reduzir o custo financeiro, além da queda da taxa de juros básica, que está caindo, a Selic já está caindo permanentemente, e deveremos ter a continuação desse processo de redução de juros. Temos que reduzir os spreads, e estavam presentes na reunião os principais banqueiros do país, nos quais estamos discutindo como reduzir o spread e aumentar o crédito. E nós temos o BNDES, que tem aproximadamente 150 bilhões de reais para 2012, e continuará tendo nos próximos anos, e vai continuar apoiando muito os investimentos, o capital de giro, as exportações do país. Portanto, falamos também da Resolução 72. A Resolução 72 é aquela que quer reduzir o ICMS interestadual para importações. Hoje está havendo incentivo para o importador, porque o produto nacional paga ICMS. O produto que é importado por alguns portos brasileiros não paga ICMS, recebe crédito de ICMS, e com isso cria uma desvantagem. Então, há uma unanimidade ali na reunião, todos são favoráveis que o Senado aprove a Resolução 72 para acabar com essa desvantagem que é dada ao produto brasileiro. No momento em que há um desespero dos nossos competidores, está faltando o mercado consumidor no exterior, e esse é um grande problema. O Brasil tem mercado consumidor, mas ele está sendo apropriado pelas importações, por produtos de fora. Então, nesse sentido, aprovar a Resolução 72 é muito importante, é fundamental. Os empresários estão todos de acordo, estarão dialogando com o Congresso, com o Senado, que é responsável por isso, de modo que nós possamos aprovar rapidamente essa Resolução 72. Porque, do jeito que está, é muito prejudicial ao país. Nós estamos exportando empregos para o exterior. Estamos privilegiando a importação no momento em que está todo mundo desesperado. Então, isso também foi colocado. E foram colocadas outras questões importantes. Eu acho que, na maioria dos casos, há uma grande convergência entre o que o governo pensa e o que os empresários pensam. Nós temos que trabalhar em conjunto, aumentar, por exemplo, as inovações, o avanço tecnológico. É fundamental nesse momento em que a concorrência se torna mais aguda no mundo. O Brasil tem que ser competitivo, porém, a nossa maneira, não copiando os instrumentos que eles estão fazendo lá. Não é fazendo o trabalhador passar fome que nós vamos deixar o país competitivo, mas é com o trabalhador ganhando mais e exercendo o mercado consumidor. Que o trabalhador, a massa salarial crescendo, significa a demanda crescendo e estimulando investimentos. Em resumo, é isso que nós fizemos ali e combinamos, foi combinado com a presidenta Dilma, que haveria pelo menos quatro reuniões como essas ao longo do ano, porque isso permite um diálogo importante entre o governo e o setor privado, de modo que nós possamos ouvir comentários, sugestões, até críticas dos empresários, de modo que nós possamos pautar melhor a nossa agenda e nossas medidas a partir dessas críticas, a partir desses comentários. Era isso. Em resumo. Vivian Oswald, do Jornal Globo, houve algum tipo de compromisso da parte dos empresários de aumentar os investimentos deles para esse ano, nos próximos cinco anos, em X% ou em X bilhões? E da parte do governo, o senhor falou que existe esse compromisso do governo de trabalhar com o câmbio e de segurar o câmbio, etc., mas também existe algum compromisso de aumentar os investimentos públicos? Olha, do lado do governo, não há um compromisso de aumentar os investimentos públicos, só que os investimentos públicos representam, no máximo, 3% dos 20% que constituem o investimento total no país sob o PIB, portanto, a maior responsabilidade é do setor privado. E os empresários, eles declararam, vários declararam no seu setor os investimentos, os projetos que já estão fazendo, setor de portos, setor automobilístico, setor farmacêutico, celulose, todos os setores declararam o volume de investimentos que já estão procedendo, já está acontecendo. É claro que o governo vai criar ainda mais facilidades para reduzir o custo dos investimentos. Então, o que nós vamos fazer é reduzir tributos sobre investimento, é reduzir o custo da folha salarial, é reduzir os juros, o custo financeiro, ou seja, nós estaremos viabilizando mais investimentos, porque nós estamos reduzindo os custos para eles, estamos reduzindo as dificuldades. Melhor, há um outro ponto importante, a questão da logística, também eles apontaram isso como uma dificuldade e nós temos que, portanto, investir mais infraestrutura em logística para baratear o custo da logística no país. Falamos também da energia elétrica, o custo da energia elétrica é alto no Brasil e nós temos que encontrar as maneiras de reduzir o custo. Isso passa por aumento da oferta e o governo está implementando vários projetos, mas passa também pela questão tributária, porque hoje a energia elétrica é muito tributada, principalmente na esfera estadual. Então, nós temos que achar uma equação para reduzir. Além disso, com o vencimento das concessões, que estarão acontecendo a partir de 2015, nós poderemos, nos novos contratos de energia elétrica, reduzir as tarifas e desindexá-las, ao contrário do que ocorre hoje, que elas são indexadas e têm tarifas elevadas. Oi, ministro. João Vilaverde, Valor Econômico. Muitos dos empresários, nem todos os que estavam aqui, mas alguns deles, quando abordados pela imprensa nos últimos meses, têm elogiado as medidas do governo, especialmente essa questão da presidente de destacar que o investimento público tem que ser muito forte em 2012 e que isso seria uma forma de gatilho para os investimentos privados também. Mas quanto às medidas práticas, tirando aquelas de IOF sobre câmbio, que têm efeito imediato, mas essas de desoneração da folha, até pelo fato dela ser muito pontual, que ela talvez não teria o efeito em cadeia que se gostaria. O senhor concorda? E se tem algo a mais que pode ser preparado de forma a incentivar a economia? Obrigado. Olha, essa desoneração da folha, ela não é pontual. Ela começou pontual o ano passado, no Brasil Maior, mas nós ainda não tínhamos finalizado todos os nossos estudos de impacto. Agora nós já temos o impacto. Então, ela está facultada para todo o setor produtivo industrial. Qualquer segmento industrial que quiser fazer a desoneração está aberto. Nós conversamos com pelo menos 10 setores que estão entusiasmados para entrar, estão entrando, setor de bens de capital, setor de autopeças, o setor têxtil, setor de calçado, setor de imóveis, setor aeronáutico, setor da indústria naval. Então, nós estamos conversando com cada setor, nós vamos reduzir a alíquota que foi colocada no ano passado. Então, isto tem causado entusiasmo, porque vai haver mesmo uma vantagem grande do empresário, principalmente aquele que exporta. Aquele que exporta a desoneração completa, porque você não coloca sobre faturamento. Então, se ele exporta 30%, 40% da sua produção, ele vai ter 20% a menos de INSS, não vai pagar e não vai ser colocado em lugar nenhum. Então, é uma grande vantagem. E nós vamos mexer na alíquota de modo a favorecer. Então, estamos abertos para todos os setores industriais. Vamos começar pela indústria, porque ela é a mais afetada por essa crise lá fora. Os outros setores aqui estão sólidos, setor de serviço, setor agrícola estão bastante sólidos. Então, nós temos que primeiro dar estímulos para a indústria. E estamos abertos, estamos, todo dia eu discuto com dois, três segmentos, e vamos continuar assim até formatar um grande volume de setores com essa desoneração. E ela tem um impacto muito bom. Ministro, queria saber se vocês vão prorrogar a redução do IPI para a linha branca, e se tem mais medidas para incentivar o consumo, questão de imposto sobre créditos, se tem alguma coisa em estudo. Olha, não foi discutida essa questão e ela não está na pauta dessa discussão. Bom, senhores, muito obrigado. Obrigado. Você acompanhou a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Guido Mântega, sobre o encontro da presidenta Dilma Rousseff com ministros e empresários brasileiros realizados nesta quinta-feira. Na agenda, os desafios para continuar o crescimento sustentável no país diante de um cenário internacional difícil. Participaram ainda da reunião o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e a TV do Governo Federal.